10 reeducandos do sistema peritenciário de Mato Grosso foram aprovados no sistema de seleção unificado, o SISU, para estudar em universidades públicas. Do total de aprovados, 5 são da cadeia pública de Juara, que participaram do Enem e obtiveram notas entre 420 e 520 na redação e foram aprovados para os cursos de administração e pedagogia na Unemate. O Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade faz parte da política de ressocialização dos reeducandos para a reintegração social. Ao todo, 1.107 reeducandos do regime fechado participaram das provas que foram aplicadas nos dias 9 e 16 de janeiro deste ano. Os maiores números de inscritos foram da penitenciária de Rondonópolis, com 175 inscritos, e da penitenciária de Água Boa, com 135 candidatos. Deborah Ramos para o boletim em 90 segundos.